Olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui eu trago para vocês uma atualização e é uma atualização bem são do que e as de simulator sim tem uma atualização pouca mas teve tá e também a atualização que fez é o jogo ficar mais longe também fez ele terminar porque a versão da ria deite simulador acabou e agora que eu tô fazendo bem eu tô fazendo a condição da dlc do db jones e também o anime.x tá mas esse aqui também eu tô fazendo as coisas tá acho que eu tô só trabalhando aqui os dois jogos não estou nesse aqui também que é a da asia dating simulador não pode ver aqui ó escrito aqui ó e as de simulador com asia dating simulador dlc né com a asia de simulador dlc bem vamos clicar aqui em presta aqui né olha só que legal bem os trouxas aqui ó pensa que clicar aqui vai aparecer no jogo acho que eu tô trolando tipo a em breve depois vão jogar né aí vão lá clicar e pensa nossa o jogo tá ali olha só eu vou jogar agora eles vão enganar a gente mas não engano não a é então clica aí para você ver só olha que vai acontecer se você clicar eu disse em breve entendeu meu amigo parece que gringo não entende é isso mesmo até qualquer português que esse gringa entende coisa que não vai acontecer então vou botar o menu bonitinho aqui não fica aqui vai dizer que esse menuzinho que tá vendo mas fica aqui ó em preguia de simulador tá o jogo original só que o final tão tão pouco mais longo você pode ver que no site baixa ele tem uns 10 megabytes a mais tá por causa da história aumenta um pouco da história e bem pessoal não esqueçam de baixar tatuização porque demora tá sabe quanto tempo que eu terminei para cuidar esse jogo inteiro olha aqui ai como tô cansado porque isso que eu não quero isso olha pessoal por favor baixa versão inglês porque em português ainda não terminei porque se eu fizer a versão português antes dos gringos ficar reclamando que nem aconteceu no outro dia eu botei a notificação aqui ó que nem é a atenção de verdade era só para arrumar os bugs satânicos que estavam aqui e os gringos começou a falar aqui ó cadê a nossa dlc eu quero dlc mim querer dlc sei que lá sei que lá sei que lá sei que lá aí vagabundo ficou enchendo aqui no chat aqui ó e acabou acontecendo o que né como sempre eu tenho que fazer o jogo para os gringos antes 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 para eles não me encher o saco porque esses quatro mil três aqui a maioria tudo gringo que jogou pode ver a maioria das empresas aqui tudo gringo tipo essa pessoa aqui ó é alemão esse aqui é americano então eu tenho que fazer um jogo para gringo né é sobre o problema da minha vida quando decido fazer um jogo inglês me ferro né me pensar só isso é se inscreva no canal aqui nesse canal bonitinho merda que isso aqui não esqueça no canal e deixa like favorito criado por terem visto e adeus